Fala galera aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer 3 tópicos aí referente a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba Que vai ser lançada aí esse ano, beleza? Para vocês entenderem melhor aí essas 3 informações que eu vou estar trazendo para vocês Eu peço que fique até o final do vídeo, deixe seu likezão galera e também a sua inscrição E ative aí galera o sininho para o Youtube estar notificando vocês Para eu postar um vídeo aqui no canal E também galera não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, beleza? E galera no caso aí o segundo link da descrição é o grupo do Discord aqui no canal do Bucky Eu recomendo a todos vocês entrarem nele, beleza? Já passamos aí de 300 pessoas inscritas aí nesse grupo do Discord E o terceiro link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Já estamos chegando a 200 pessoas aí dentro desse grupo E é um grupo muito interativo Eu recomendo todos vocês entrarem lá, no caso ler as regras do grupo E interagir com todos nós, falamos de Kimetsu no Yaiba e também vários outros animes E lá também eu trago informações antecipadas do canal para o grupo Beleza? Falado tudo isso galera, bora começar Galera, primeiro eu vou falar aí no caso do filme de Kimetsu no Yaiba É isso mesmo O primeiro link da descrição, se você ainda não assistiu o filme Vai estar lá no quarto comentário comentado pelo Juan Alexandre O link do filme em media file para vocês baixar Tanto no seu computador e também no seu celular Infelizmente é muito grande É aí 800 MB Mas é muito interessante vocês baixarem No caso é a melhor imagem que eu encontrei aí do filme Não está em HD Mas está legendado Você que não assistiu Aí é muito bom No caso eu assisti e obviamente quando eu estiver em HD Eu vou estar assistindo Porque muitas pessoas que estão entrando aí no canal recentemente Estão me perguntando referente a isso E como eu não posso deixar o link Nesse vídeo que eu estou postando agora O quarto comentário desse primeiro link da descrição Que é um vídeo do meu canal Está comentado pelo Juan Alexandre Ele deixou lá em media file Eu pedi para os inscritos deixarem E ele foi um dos inscritos que deixou Beleza? E explicando sobre isso O que acontece galera? A primeira temporada aí Já estamos disponível na Netflix Estamos em top 6 Na verdade no top 10 Estamos em sexto E o que acontece galera? O que eu recomendo a vocês Antes de assistirem a segunda temporada Que obviamente vai ser lançado esse ano Vocês assistem aí a primeira temporada E o filme é a continuação aí da primeira temporada O filme na verdade ele finaliza a primeira temporada Aí no caso sete arcos aí se finaliza no filme E o oitavo arco que se inicia a segunda temporada Que é o arco do distrito do entretenimento Então é muito importante Por mais que não lançou aí o filme em HD Vocês assistirem o filme aí De Kimetsu no Eba Para estar preparado Quando tivemos aí A data Quando tivemos o lançamento aí Da segunda temporada Beleza? Essa é a primeira informação E a segunda informação É algumas imagens que temos aí Da segunda temporada Foi aí É no caso Entre aspas né Liberado Seis imagens Referente a segunda temporada No caso aí Obviamente é bem no início Aí da segunda temporada Digamos aí Que será o primeiro episódio Essas seis imagens aí Que foram Reveladas Eu vou estar deixando aí Também no vídeo Para vocês verem E pelo que vemos aí No caso Dessa segunda temporada A animação Também vai estar Muito perfeita Também vimos Em relação ao trailer Estava ótima Vai ser igual aí A primeira temporada E até mesmo o filme Se bem que o filme Eles exageraram Na minha opinião Um pouquinho Em relação aí Ao 3D E a terceira e última mensagem Aí eu agradeço Vocês que ficaram até o final Essa terceira e última mensagem Aí Que no caso É a data prevista Que será lançada A segunda temporada Galera Pelos meus cálculos No caso É uma teoria Pelos meus cálculos É Pelo fato de não ter lançado ainda O filme Aqui no Brasil Oficial Em HD Eu acredito Em uma data aí A outubro É isso mesmo Em outubro Possivelmente Eles podem estar liberando Você fala Buck Em outubro É a data mínima Não Em outubro Seria aí A data Digamos Quase máxima A máxima Seria em dezembro Porque Obviamente Vai ser lançada aí Esse ano Então eu dou uma data máxima aí Para outubro Desse ano Aí vocês falam Poxa Buck Outubro Daqui a seis meses É Infelizmente É uma data aí Que eu estou teorizando Pelo fato aí Que eu entendo De animes Pelo fato de eu também Ter esperado Entre outros animes Uma nova temporada Então geralmente Em outubro Eles liberam Temporadas de anime Não só de Kimetsu no Yaiba Mas também de outros animes Mas eu acredito aí Que em outubro Será liberado aí A segunda temporada De Kimetsu no Yaiba Tanto que recentemente Galera Também Está sendo liberado O filme de Kimetsu no Yaiba Em vários outros países Onde foi transmitida A primeira temporada Então no caso Para eles estarem liberando aí A segunda temporada Obviamente Eles teriam que ter distribuído O filme Em todos os lugares Onde foi aí Distribuído A primeira temporada E pelo fato Do filme estar muito restrito Então aí Demorará esse tempo todo aí Digamos uns seis meses Daqui pra frente Beleza Galera Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixe aí seu comentário O que vocês acharam Desse vídeo E o que vocês esperam aí Da segunda temporada Beleza E ó galera Sem spoiler aí No comentário Quem já viu o mangá Obviamente Assim como eu Que já li o mangá Sem spoiler Para as outras pessoas Que estão vendo esse vídeo Gostando Curtindo Se inscrevendo E compartilhando Beleza E ó galera Deixa seu nome aí Para nos próximos vídeos Eu estar mandando um salve Para todos vocês E lembrando a todos Quando eu bater 10 mil inscritos Eu vou divulgar Todos vocês Que tem um canal No YouTube Assim como eu E a meta de likes Para esse vídeo É de mil likes Beleza? Conto com a ajuda De todos vocês Então eu vou ficando Por aqui Um abraço Do Buck Até o próximo vídeo E tchau tchau E tchau tchau